Na noite desse domingo, dia 10, o prefeito Nelcimar Fraga, acompanhado da primeira-dama, dona Sandra Fraga, estão recebendo a comitiva que veio da cidade de Qingdao, na China, para uma visita de acordos. A comitiva veio para conhecer a cidade de Vila Velha e para assinar acordos comerciais e também diplomáticos. Prefeitura de Vila Velha, tempo de construir.